Cansei de viver mentiras Cansei de tentar ser igual Se a parceria está junto Ao seu lado eu quero ser real E foi você quem despertou em mim verdade Foi você que me ensinou a entender Que se nós estamos juntos Não há o que esconder Como é você? Eu mesmo com você?